Muito bem, vamos lá então para o nosso estudo do livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo. Nós vamos para o capítulo 9 Lutas e Provações a Serbas Nós tivemos no encontro passado aquele trabalho que além da assistência espiritual que foi prestada para as nossas personagens envolvidas naquele trabalho de orientação, que seria no caso o nosso Padre Mauro a nossa... deixa eu pegar aqui a nossa irmã Eutínia e também depois o nosso Jamichel a partir dos direcionamentos desses esforços, então o Filomeno ele descreve para nós algumas tarefas que continuavam atendendo que continuavam acontecendo na instituição e nesse caso eram atendimentos fraternos então nós vimos aqui, acompanhamos três casos num primeiro um caso de possível obsessão que foi atendido aqui por uma colaboradora depois nós tivemos um caso de relacionamento afetivo com uma relação da intimidade do casal de uma forma desequilibrada e a esposa veio pedir orientações de como lidar com as propostas que o marido apresentava para ela dentro da relação íntima e que ela não concordava, em que ela se sentia bastante desconfortável e o terceiro caso que nós vimos foi um casal que se apresentava com muita dor por causa da perda de um filho da desencarnação de um filho então, além do desenrolar desses casos nós vamos depois acompanhar o irmão Ricardo que é um dos dirigentes ali do trabalho para conversar com esse casal que pedia notícias de como o filho estava no mundo espiritual após a desencarnação então, no final ele colocou, aguardemos a noite a fim de acompanharmos o atendimento do nosso Ricardo que deverá receber as pessoas que lhe foram encaminhadas então, aqui nesse novo capítulo lutas e provações acerbas vamos então aqui seguindo acompanhando o desenrolar dos casos que nós estamos aqui estudando então, vamos lá lutas e provações acerbas a tarde declinava em estertores de calor o sol formoso deixava o seu leque de luz amarelo e avermelhada coroar as nuvens brancas em movimento desenhando painéis de luz incomparáveis o mentor convidou-nos a seguir ao palácio episcopal para onde seguia Mauro havia poucos minutos aqui só para lembrar nós tivemos aqui também uma situação bastante interessante quando então o irmão Anacleto e assim como Filomeno de Miranda e o irmão de Lermando também naquela reunião em que nós tivemos tanto Dona Eutímia como o Padre Mauro em desdobramento e o Jean-Michel sendo levado como espírito naquela reunião um detalhe interessante que nós observamos foi que de todas as instruções que foram passadas para Mauro para fortalecê-lo diante das consequências das suas ações que ele deveria ali assumir não foi orientado para que ele conversasse com o superior e apresentasse ali a situação e que isso deveria partir dele próprio então a irmã Eutímia recebeu essa orientação mas o Mauro não mas no momento em que ele pensou após ali o despertar daquele desdobramento que ele deveria procurar o seu superior que seria o bispo para mostrar ali todas as dificuldades que ele enfrentava naquele momento isso foi avaliado como uma grande conquista porque foi o próprio espírito e assim deveria ser ele tomar a decisão de se expor ou de expor a sua situação para o seu superior né bom embaixador então aqui agora nós vamos acompanhar exatamente a ida dele para conversar com o bispo adentramos-nos na casa palaciana cujas paredes revestidas de seda brilhante estavam adornadas com telas de grande beleza exibindo o luxo e o poder terreno o piso recoberto por tapetes espessos imobiliada a caráter e capricho era minha primeira visita a um solar daquela natureza não tivemos dificuldades para encontrar o amigo que aguardava ser recebido pelo senhor bispo a quem rogar a urgente entrevista então aqui o Filomeno inclusive faz aqui uma rápida observação sobre os adornos a forma como essa instituição religiosa exibia o luxo e o poder terreno então aqui foi só um comentário que ele fez a gente vê sabe disso desses luxos que infelizmente nós encontramos nas instituições que tem por objetivo exatamente fortalecer o aspecto espiritual de todas as criaturas humanas mas vamos em frente transcorrido o tempo próprio sua iminência apareceu sorridente agradavelmente surpreendido com a presença do sacerdote que ele recebia a simpatia e a amabilidade porque o reconhecia com possibilidades amplas para o serviço religioso adicionando a sua aparência física a sua inteligência brilhante e o seu magnetismo então olha que interessante características que eram observadas no padre Mauro o seu potencial para esse serviço religioso juntando a boa aparência que certamente provoca um efeito aqui na sociedade humana a gente lembra que a aparência física ela abre portas e daí inclusive se tornando uma grande prova para todos nós quando vemos alguém que apresenta essa beleza que a sociedade tanto admira fazendo com que o assédio a sensualidade aquela a própria predisposição que a pessoa tem de utilizar essa beleza em seu favor para alcançar determinadas posições para relacionamentos e tudo mais então isso se torna uma prova muito difícil para aqueles que possuem essas características e o padre Mauro nesse caso tinha essa aparência que nós vamos até encontrar inclusive na própria mídia brasileira aqueles que eram religiosos que apresentavam essa beleza que eram muito mais procurados por essa característica do que pelo papel que deveria cumprir então temos aí padres que viraram artistas que viraram personalidades exatamente por causa padres inclusive freiras também que acabam tendo infelizmente esse desvio de propósito inclusive fazendo com que o próprio o próprio indivíduo também se sinta mais valorizado pelo fato de ser admirado dessa forma então foi colocada essa parte da aparência a inteligência brilhante o que é natural e o seu magnetismo que então vai além daquilo que nós vemos fisicamente mas da própria do próprio envolvimento do carisma que é apresentado e tudo mais o jovem seguindo aqui o livro não podendo ocultar o conflito solicitou ao dignatário que o recebesse em particular pois necessitava do conforto de urgente confissão tomado de surpresa o pastor religioso interrogou-se o assunto era tão grave no que foi informado positivamente convidando-o a intimidade da capela interna que era mantida no edifício para celebrações particulares e reflexões pessoais preparou-se seguindo a convenção do ritual persignou-se e aguardou o jovem aproximou-se ajoelhou-se-lhe aos pés e cobrindo o rosto com as mãos em tentativa infantil de ocultar a vergonha que o ver gastava desabafou pequei e pequei gravemente para o meu erro não sei se há perdão o meu é o crime mais vergonhoso que pode acontecer e quase não tenho forças para confessá-lo profundamente chocado o confessor preservando a serenidade solicitou-lhe a narrativa antes que o julgamento para o qual não tinha condições ouvindo estupefato detalhe a detalhe toda a trajetória de ações ignóbeis realizadas pelo seu sacerdote agitou-se mais de uma vez fazendo esforço para controlar-se ante a desesperação que o assaltou jamais imaginaria tão grave ocorrência no seio do seu rebanho e especialmente em alguém que fora preparado para ser pastor conteve-se rogando silenciosamente a proteção de Jesus o infeliz nada ocultou descendo a esclarecimentos alguns escabrosos e até a ocorrência da véspera quando pensava em cometer mais um terrível pecado havendo sido surpreendido pela diretora do educandário que o mandou sair e não sabia o que estava acontecendo desde então a narração foi dolorosa para ambos a experiência porém do senhor bispo e a sua sinceridade no cumprimento do dever ante a religião que professava puderam proporcionar alguma indicação para a tragédia existencial do atormentado rapaz com a voz embargada o dignatário interrogou mais alguém está informado desses nefandos acontecimentos que eu saiba não eminência respondeu jovem em lágrimas apenas dona Eutímia tem conhecimento deles voltou a indagar penso que sim confessou sucumbido o rapaz então aguardemos porque amanhã deverei atendê-la e ao esposo que me solicitaram uma audiência estamos diante de uma situação lamentável e insuportável como pôde por tanto tempo viver uma existência de abominação de tal monta sem nada comunicar ao seu confessor que tem feito da fé religiosa que abraça e denigre com a sua conduta desvairada onde pôs o coração ferindo vidas em formação e desencadeando a ira celeste que espera da igreja que vem sofrendo inconcebíveis perseguições em face da fuga dos seus sacerdotes e monjas que abandonam os compromissos e se entregam à dissolução dos costumes modernos tenho a impressão de que o demônio está desafiando o trono de São Pedro corroendo-o internamente volte ao lar e submeta-se à penitência que lhe irei estabelecer enquanto ouvirei a digna senhora e o seu esposo para tomarmos as providências que o fato horrível exige aqui nós vemos como foi colocado para nós aqui no início quando ele coloca a existência porém do senhor bispo e a sua experiência porém do senhor bispo e a sua sinceridade no cumprimento do dever ante a religião que professava puderam proporcionar alguma indicação para a tragédia existencial do atormentado rapaz aqui esse trecho que fala da sua sinceridade no cumprimento do dever nós vamos aqui fazer uma conexão entre aquilo que nós vemos nesse relato aqui dessa obra e os escândalos que infelizmente nós encontramos na mídia recentemente em que em várias paróquias espalhadas pelo mundo Brasil Estados Unidos Europa nós vemos ali diversas denúncias que vão surgindo e esses então que são líderes no caso desse bispo por exemplo que tem a responsabilidade de uma grande área de abrangência da igreja ter que levar isso para frente para aqueles que são superiores e tomarem providências e ao mesmo tempo preservar a imagem da instituição é realmente algo muito desafiador e aí então muitas vezes nós acabamos culpando a instituição pelo fato de encontrarmos comportamentos desequilibrados dessa natureza por aqueles que são responsáveis por acolher as pessoas que procuram essa fé que procuram essa filosofia e aí então temos aqueles casos de falta de providência de certa proteção então nós vemos assim na mídia como nós acompanhamos aqui até um pouco antes de de vermos aqui esses casos como foi o escândalo que nós vimos naquele momento de que modo que a mídia se porta diante disso existe ali o que importa na verdade nós vemos ali o grande escândalo são as acusações é aquela punição severa e como nós vimos o próprio monacleto dizendo que sim o erro foi praticado e é necessário que se faça correção mas aquela correção não da justiça terrena que procura sempre a punição o castigo do infrator mas a reeducação do espírito e nós ainda como a gente já conversou inclusive no estudo do livro dos espíritos nós temos uma grande dificuldade ainda de assimilar a profundidade e o propósito da justiça divina quando nós fazemos uma comparação com a justiça terrena porque nós estamos tão acostumados a sofrermos o impacto desses escândalos não apenas especificamente nessa parte religiosa mas nós falamos de crimes em geral que acontecem nós estamos muito mais acostumados com os impactos com os escândalos com a indignação com a revolta esperando que aquele criminoso sofra as consequências daquilo que ele praticou através de uma punição da mesma natureza ou muitas vezes até com muito mais rigor do que o crime que foi praticado e eu me recordo que certa vez eu assistia a uma entrevista de um advogado que era espírita e a entrevista dele era exatamente para entender de que forma que a justiça a luz da doutrina espírita deve ser aplicada e aí uma das perguntas que o entrevistador fez na época foi exatamente como que um advogado pode proteger um criminoso no caso um advogado de defesa por exemplo aquela pessoa cometeu o crime ela contrata um advogado para defender para defendê-la como ele deve se portar nesse momento e aí o advogado então ele trouxe uma resposta muito serena como era de esperar e ele explicou o seguinte que o advogado não está defendendo o crime ele está defendendo os direitos do criminoso porque a nossa justiça estabelece uma determinada uma determinada pena para aquele que foi o infrator e nós sabemos que se essa pena não foi cumprida a rigor envolvida também ali com todos os nossos com todas as nossas paixões com toda a nossa revolta aquela pessoa não vai cumprir aquilo que está estabelecido ela vai cumprir o dobro e sofrendo muito mais então o advogado de defesa tem ali o dever de proteger o direito daquele infrator mesmo que ele tenha cometido um crime que tenha provocado um choque na nossa sociedade então nós percebemos que nós aqui enquanto sociedade terrena nós ficamos debatendo qual é o crime qual exatamente a punição adequada punição que é assim que nós entendemos e de que forma que nós temos que entender esse aspecto espiritual que nós cultivamos que fala do amor do perdão do amor ao próximo diante de um crime que é praticado então nós vivemos ainda como sociedade terrena e também até espiritual porque muitos irmãos do plano espiritual continuam ainda olhando a realidade a partir da perspectiva terrena e como nós podemos conectar aquilo que é ensinado no evangelho com aquilo que acontece na nossa sociedade então existe uma dificuldade muito grande da nossa parte ainda de termos o nosso entendimento e a nossa compreensão mais profunda para vermos o que é exatamente a justiça divina sendo aplicada na justiça terrena aqui no nosso mundo material como nós podemos entender isso e é o caso que a gente vê agora por isso então o que o irmão Anacleto trouxe para nós que sim deveria haver medidas corretivas para a educação do padre Mauro que cometeu aquele crime de assédio sexual de uma criança e não apenas de uma criança mas de outras crianças que também foram envolvidas abusadas no seu direito na sua dignidade protegendo-a dos escândalos da mídia dos escândalos da agressão da sociedade como nós podemos conectar essas duas ideias pensar na correção do criminoso e ao mesmo tempo pensarmos na aplicação da justiça então nós ainda temos uma dificuldade muito grande para podermos conectar o evangelho na nossa vida prática na nossa vida cotidiana bom dia professor vamos em frente ele segue para nós aqui após um silêncio constrangedor o bispo informou não poderei absolvê-lo do pecado sem conhecer a outra face da questão que certamente me será narrada amanhã exigindo-me meditações e consultas aos códigos do direito canônico para posterior definição de rumos por agora recolha-se a casa paroquial não celebrando qualquer ato litúrgico cuja suspensão será justificada como decorrência de alguma enfermidade até segunda ordem quando o chamarei para apresentar o resultado das providências tomadas então a gente vê que são medidas que a gente pode dizer medidas administrativas que são tomadas dentro do âmbito da igreja e aí então nós percebemos que esse tipo de ação é uma ação sigilosa que acontece e aí mais uma vez a gente pensa mas será que isso não deveria ser levado a público dentro da nossa indignação certamente essa seria a nossa opção vamos jogar tudo fazer uma fogueira no meio de uma praça e queimar aquele condenado esse é o sentimento de que nós somos tomados e nós vimos inclusive quando nós estudávamos o início desse caso eu trouxe para vocês aquele exemplo que aconteceu aqui em São Paulo da escola base onde houve aquela acusação indevida dos donos da escola e do condutor escolar que usavam aquele espaço para aliciar crianças para atos de pedofilia e aí houve aquele escândalo na mídia as pessoas tiveram que sair de circulação para ficarem protegidas porque poderiam ser agredidas em qualquer momento até o momento em que foi descoberto que aquilo não era verdadeiro aquilo foi um boato falso um boato que acabou se disseminando naquela escola na mídia que aproveitou aquele escândalo que inclusive isso virou um documentário só reforçando aquilo que a gente tinha lembrado anteriormente e isso acabou depois virando um documentário em que o repórter acabou depois se reencontrando com aqueles que foram acusados e ele fez a primeira reportagem lançando todo esse escândalo na mídia e ele então se desculpando pelo fato dele ter cometido esse erro jornalístico envolvendo a vida daquelas pessoas então quer dizer a gente vê assim se essas pessoas envolvidas não tivessem saído daquele local e ficassem protegidas certamente elas seriam apedrejadas seriam agredidas e até mesmo poderiam até escorrer o risco de vida pelo fato de estarem envolvidas no escândalo dessa natureza então temos muita coisa ainda para analisar então aqui as ações que estão sendo tomadas pelo bispo são ações sensatas para proteger a instituição mas ao mesmo tempo também para fazer com que haja a correção daquele que praticou o crime e não a proteção sem fazer com que ele responda pelas consequências observemos a responsabilidade que nós temos como espíritas que sabemos que a vida continua pois é Angelina e mesmo assim é aquele conflito intelectualmente racionalmente nós temos o entendimento da imortalidade da justiça superior da necessidade de reeducação do espírito mas o nosso coração emocionalmente passionalmente a gente não tem esse equilíbrio porque a gente está analisando distante de um caso e se por acaso alguma coisa semelhante acontecesse conosco será que a gente teria esse mesmo equilíbrio para fazer uma análise um julgamento daquela questão então para a gente poder perceber que nós realmente vivendo aqui no mundo de provas expiações nós somos seres que estamos ainda nos desenvolvendo moralmente e também intelectualmente mas pois é no futuro nós teremos ali mais equilíbrio pelo fato de termos um entendimento melhor e até mesmo vivemos também as transformações que se espera que se espera acontecer na nossa sociedade então todos nós estamos aqui na expectativa da mudança da mudança dos nossos valores da mudança de nossas condutas da assimilação desses novos valores que vem do plano mais alto para nos ajudar na compreensão e na nossa própria transformação também avançando vamos lá que Deus o perdoe temos esse entendimento é mesmo diante de uma possível ação como essa ou qualquer ação semelhante vários crimes são cometidos diariamente e a mídia se preocupa muito em procurar esses casos para ganhar sua audiência porque a audiência significa recurso significa poder então quanto mais escândalos mais interesse as pessoas tem porque infelizmente nós ainda temos esse tipo de interesse de busca então cabe a nós que temos esse entendimento procurar fazer essa transformação pessoal essa transformação individual para diante de situações que exijam de nós esse equilíbrio esse equilíbrio seja mostrado a partir das nossas ações então estamos aqui sendo chamados a trabalhar nesse sentido essas leituras dos últimos livros penso que nos ajudaram muito para discernir e ajudar a melhor forma possível sim sem dúvida não é só uma história mas a cada reflexão que a gente vai alcançando certamente nos leva a um patamar mais elevado para olharmos por essa nova perspectiva é isso aí o senhor bispo era um homem dedicado e sincero em relação a aquilo em que acreditava exercendo seu apostolado com elevação e nobreza certamente conhecia as misérias humanas que lhe chegavam aos ouvidos com frequência em razão das confissões auriculares o trágico drama do seu sacerdote porém feriu-o profundamente homem de idade com quase toda a existência dedicada ao pastoreio acreditava nos dogmas da sua fé religiosa e nas diretrizes da sua igreja assim após a saída do jovem atônito também ele encurralado pelos conflitos aproximou-se do altar mor e ajoelhou-se mergulhando nas águas bonançosas da oração ungida de constrição olha que interessante esse termo oração ungida de constrição é aquela oração dolorosa aquela oração sofrida que como a gente já comentou outras vezes geralmente são essas as nossas orações mais poderosas entre aquela oração de gratidão e a oração da dor a nossa dor é muito mais muito mais intensa pois é ela é restauradora mas essa fé que eu estou chamando atenção Angelina é no sentido de que geralmente nós somos muito mais fervorosos no momento da dor e poucos fervorosos no momento da gratidão então esse é um comportamento natural de todos nós por isso que a gente sempre lembra aquela expressão máxima dentro da doutrina que nós procuramos sempre pela dor nunca pelo amor então se nós perguntássemos quantos de nós procuramos a doutrina simplesmente pela vontade de conhecê-la pela vontade de melhorar e quantos somos nós daqueles que procuramos a doutrina envolvidos na dor e no sofrimento procurando o consolo procurando o suporte que ela pode nos oferecer e isso acontece em todas as áreas religiosas chega numa igreja e pergunta quem aqui veio porque precisava quem aqui veio porque gosta então temos tudo isso eu fui no susto pela curiosidade com uma amiga pode eu fui no susto então André tá certo eu fui pela necessidade até porque como vocês sabem eu tinha ali um verdadeiro medo pela doutrina exatamente pelo fato dos fenômenos que aconteciam que provocavam na minha infância aquela impressão negativa então a doutrina pra mim era aquela coisa que não vou porque gosto mas a gente pergunta Hermes chegamos como nós chegamos de que forma que nós nos aproximamos então a grande maioria vem pela dor e os espíritos sempre chamam a atenção sobre isso pois é então essa busca que a gente acaba pois é então embaixador é natural isso os espíritos mesmo chamam a atenção que nós todos nos aproximamos da fé nos aproximamos de Deus principalmente nos momentos de maior dor então isso acontece em todo mundo tá certo vamos lá então assim após a saída do jovem atônito também ele encurralado pelos conflitos aproximou-se do altar mor e ajoelhou-se mergulhando nas águas bonançosas da oração ungida de constrição ali ficou-se por mais de uma hora quando se levantou a fim de atender aos demais compromissos que lhe diziam respeito a confissão do desesperado porém continuava ressoando na acústica da sua alma sensível aproximava-se a hora que deveríamos dedicar a outras atividades e desse modo retornamos à instituição espírita a fim de acompanharmos o atendimento fraternal sob a responsabilidade do médium Ricardo era dia de atividade doutrinária a ampla sala encontrava-se repleta no momento próprio o médium dissertou com facilidade e beleza sobre o tema conquista da consciência ante o conhecimento espírita as pessoas acompanhavam o raciocínio do expositor extasiadas umas comovidas outras e cochelando algumas vinculadas a entidades que as anestesiavam para que embora presentes não participassem do aprendizado não fruíssem as energias salutares que mantinham a psicosfera ambiente aqui é importante detalhe gente aqui então o que é observado pelo Filomeno é no início das atividades naquela instituição ele então observa sobre essa exposição que foi feita pelo irmão Ricardo a conquista da consciência ante o conhecimento espírita e aquilo que a gente falava né Andréia o tema importante que é que mostra para nós que o despertar da nossa consciência sempre vem com esse conhecimento que nós adquirimos e ao mesmo tempo também a responsabilidade mas aqui o Filomeno chama atenção então o raciocínio do expositor fazia com que pessoas acompanhassem extasiadas umas e comovidas outras e o terceiro grupo e cochilando algumas vinculadas a entidades que as anestesiavam então essa colocação que ele traz para nós ela nesse caso em especial que ele falava daquelas que cochilavam porque estavam vinculadas a essas entidades isso pode trazer uma preocupação porque muitas vezes você está no centro espírita ou assistindo a uma palestra acompanhando um trabalho e vem aquele sono natural do cansaço do dia e muitas pessoas já passaram por isso nós eventualmente já passamos por isso de estarmos ali presentes mas o olho pesando muitas vezes naquela palestra que traz uma certa aquele momento de calma muitas vezes até uma monoterapia dependendo da forma como ela se desenvolve e as pessoas começam a apresentar aquele cansaço do dia já que geralmente essas atividades acontecem à noite e aí então para aquele que lê isso e fala assim opa pois é aquela voz aquele palestra faz-se um mantra você vai ouvindo assim você começa a bocejar e tudo mais e aí vem aquela grande questão muitas pessoas procuram inclusive o próprio Divaldo certa vez comentava que as pessoas iam participar ou então fazendo uma prece toda vez que eu faço prece eu faço ali me dá sono o que eu faço Divaldo faça a prece antes do sono porque as pessoas geralmente a gente faz quando vai dormir porque você começa a fazer a prece e dorme no meio da prece aí a culpa acaba sendo do obsessor então essa leitura desse trecho que ele coloca é exatamente para falar sobre aquelas pessoas específicas que ele observa mas não significa que todas as pessoas que sentem sono que trazem aquele cochilo eventualmente que acontece são-lhe pessoas ligadas a outras entidades que estão ali anestesiando então aqui é só um contraponto para aquilo que o Filomeno coloca porque muitas vezes a gente faz uma leitura dessa e fala poxa vida mas eu sempre que eu vou para o centro eu sinto aquele cansaço e acabo adormecendo tem um obsessor perto de mim então não necessariamente sempre mas isso pode acontecer por causa dos vínculos que vão ali surgindo o Hermes colocou Raul Teixeira diz que a pessoa dorme porque está cansada e com sono então tem aquela coisa de doação de fluido tem ali várias teorias que vão se apresentando nesse momento é o espírito obsessor que faz a pessoa dormir para não prestar atenção é a doação de fluido que faz com que ela dormeça é o cansaço natural do dia então tem causas diversas que somente do plano espiritual é possível nós fazermos um diagnóstico preciso porque olhando aqui como encarnado a gente vai ficar ver a pessoa dormindo mas por que que ela está ali dormindo oscilando bocejando então muitas pessoas se consideram inclusive médiums ah eu sou médium porque toda vez eu estou bocejando e o bocejo é doação de fluido e ela acordou cinco e meia da manhã trabalhou muito chega no centro espírita ouve aquela palestra e começa a bocejar e ela virou médium de repente porque está bocejando então importante a gente lembrar que muitos fenômenos vamos chamar assim desses fenômenos que acontecem nós não temos condições de trazer ali uma causa precisa porque nós vemos apenas aquilo que fisicamente se manifesta mas a causa em si ela é espiritual é igual o sonho do nosso ponto de vista o sonho é algo fisiológico é uma reação psicológica de uma causa fisiológica mas e espiritualmente como é que a gente vai saber essa pessoa o sonho dela foi verdadeiro ou não somente olhando do mundo espiritual então tem ali situações em que a gente não tem como fazer isso está bocejando porque a gente falou do bocejo se você está assistindo a um vídeo e você vê ali uma tartaruga bocejando você vai bocejar junto ninguém sabe a causa mas acontece André colocou né assim depois de um super cansativo dia de trabalho a tranquila vibração do ambiente faz a gente dormir sem contar que eu não vou mais a determinada palestra porque a voz dele me faz desdobrar espero que não seja a minha André com essa voz de trovão aqui mas de qualquer forma a gente vai encontrar né sempre essas situações o centro espírita por exemplo né coloca aquela música serena vamos tranquilizar o ambiente pois é só que essa tranquilidade do ambiente também nos leva a um estado de relaxamento e isso não significa necessariamente que estamos ali acompanhados por um espírito obsessor que está nos anestesiando né então aqui é só um contraponto que eu faço porque é importante lembrar porque se nós lermos essa colocação do Filomeno que né pois é exatamente né embaixador então quando nós então lemos um trecho como esse e nos identificamos com uma situação semelhante nós não podemos ali ficar com aquela ideia de que a causa é uma causa espiritual é uma causa fisiológica absolutamente natural né é na verdade assim é a nossa conduta né então temos que estar com disposição é às vezes é difícil porque o único horário que o médium que as pessoas tem ali para estar presentes no centro espírita é aquele horário da noite depois do trabalho então quer dizer você chegou dá uma lavada no rosto se prepara dá aquela ativada para você prestar atenção se está adormecendo fica em pé para poder acompanhar a palestra porque aí você não dorme então são ali várias ações que a gente pode ter para poder prestar atenção naquele ambiente né quantas vezes né você faz ali um trabalho mediúnico e de repente tem alguém roncando do lado porque o cansaço bateu ele acaba depois sendo apontado é por sua causa você está sendo obsediado e tal e na verdade ele está muito cansado né um dia exaustivo como todo mundo geralmente tem né falando com a minha irmã no Rio né com a imagem né ela bocejou pois é natural exatamente né o Divaldo também falou isso né se você quer fazer uma prece faz em pé né aí eu começo a ler o evangelho e eu começo a dormir como é que você lê aí eu deito na minha cama deixa o colchão ali o travesseiro bem acomodado pois é então lê em pé agora que você não dorme né então a gente tem que aprender isso aí desde criança né criança quer estudar deitado com as pernas para cima né estuda sentado na cadeira dura fazendo uma palestra um dia em 15 minutos só ficou uma pessoa no salão né os outros saíram né pois é não é mole não enfim são técnicas né técnicas de oratória que nós temos que prestar atenção porque temos que né sempre fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso tema mas vamos lá transcorrida uma hora mais ou menos após o encerramento da reunião doutrinária as pessoas passaram a conversar fraternalmente preservando o ambiente de simpatia e de bem estar enquanto os candidatos ao atendimento com o médium acomodavam-se em lugares adredemente reservados facultando um pouco de refazimento ao amigo expositor ato contínuo começou a atividade espiritual relevante então aqui atividade espiritual relevante né isso não quer dizer que a palestra não tenha tido ali o seu valor alguém se encarregava de convidar a adentrar-se em pequena sala cada um daqueles que haviam sido selecionados jovial e de bom humor o médium recebia-os amparado pela sua mentora e conversava com tranquilidade transferindo energias saudáveis aos aflitos que se acalmavam esperança aos alucinados e céticos paz aos desesperados que saiam com outras disposições bem dizendo adeus a oportunidade da breve convivência então só pra gente poder lembrar o irmão Ricardo ele foi o médium que foi acionado logo no início dos trabalhos de assistência a Mauro e ao Jamichel que eram ali o encarnado e o desencarnado que o obsediava naquele vínculo de vingança que eles tinham então o irmão Ricardo se mostrava como um médium dedicado com uma pessoa com valores bem desenvolvidos uma pessoa de grande seriedade e responsabilidade então ele era com frequência procurado pelas pessoas nessa instituição para receber as orientações então primeiro ali era feita aquela triagem digamos assim ou mesmo aquele atendimento que poderia ser eficaz sem que chegasse ao irmão Ricardo então seria assim como todo mundo quisesse conversar com o Divaldo mas antes de chegar nele todos passavam por atendimentos por outros trabalhadores e aqueles casos que eram realmente casos que mereciam aquele atendimento especial eram encaminhados então para o irmão Ricardo como desejávamos acompanhar o atendimento ao casal cujo filho desencarnara de maneira intempestiva e trágica ao chegar o momento procuramos perscutar o que iria ocorrer aqui lembrando que o Filomeno o irmão é é o irmão me esqueci o nome dele Anacleto e também o irmão de Lermando eles estavam ali focando no caso do do Filomeno especificamente ele prestou atenção naquele casal dentre todos os atendimentos que aconteciam aquele casal então ele queria saber qual era o desdobramento do atendimento fraterno que eles receberiam os pais aflitos adentraram-se na pequena sala apoiando-se um no outro convidados a sentar-se em frente do médium permaneceram em singular silêncio no qual extravasavam sem palavras toda a angústia da saudade toda a dor da separação compreendendo o que se lhes passava no íntimo após saudá-los com bondade o médium informou-os estou aqui lembrando que o irmão Ricardo já sabia previamente o porquê daquelas pessoas terem sido encaminhadas a ele para fazer esse atendimento ele diz então a morte é a grande libertadora que nos merece respeito e carinho não poucas vezes revoltamos-nos com a sua ocorrência quando nos toma o ser querido aquele que é a luz dos nossos olhos o hálito da nossa existência levando metade da nossa vida com aquela que arrebata tudo isso tem lugar porque não conhecemos a imortalidade quando a luz do mundo maior clarear nossas mentes e pudermos compreender que morrer é libertarmos facultando que volvamos a estar juntos mais tarde a morte será bem-vinda não constituindo tragédia nem motivo de aflição o casal ouvia o surpreso pois nada lhe houvera dito olhavam-no com simpatia e esperança quando ele prosseguiu Marcos o filho querido não morreu transferiu-se para um mundo melhor sem dores sem separação e sem amarguras ele aqui está conosco posso vê-lo e ouvi-lo o pranto represado nos corações explodiu agora em júbilos a senhora levantou-se num gesto intempestivo e segurou-lhe as mãos e interrogou meu filho está vivo e conosco como se encontra sente saudades de nós o esposo ergueu-se também abraçou-a e procurou acalmá-la aqui antes da gente continuar tem para quem não viu ainda as cartas psicografadas por Chico Xavier o Chico tem dois documentários foram dois documentários feitos sobre esse trabalho dele as cartas de Chico Xavier e as cartas psicografadas por Chico Xavier as cartas de Chico Xavier são cartas relacionadas àquele caso de acusações de assassinato quando nós tivemos ali acidentes com arma de fogo e ali então aqueles que foram vítimas desse acidente agora desencarnados psicografavam e essas cartas foram levadas à justiça e houve a absolvição de todas as pessoas envolvidas além claro de todo o processo legal que aconteceu então não foram as cartas que absorveram aquelas pessoas mas o processo que foi também ali fortalecido por essas cartas viu ali que não houve intenção mas houve um acidente e aquelas pessoas desencarnaram foram três casos que inclusive virou caso virou programa de televisão que vocês se lembram na Rede Globo ali por volta dos anos de 1990 se não me engano e aí depois então as cartas psicografadas por Chico Xavier é uma coletânea de entrevistas que foram feitas com famílias que através das cartas do Chico receberam todo o amparo toda a orientação quando da desencarnação de um ente querido geralmente filhos então esse documentário é um documentário muito sensível muito bacana as entrevistas muito comoventes e vendo ali o trabalho importante que o Chico fez através dessas mensagens que ele então trazia desses desencarnados Ricardo que se comovera ante a dor alegria da senhora continuou com tranquilidade ele se encontra muito bem já se recuperou do transe experimentado após o acidente o que parece um grande mal foi em realidade uma bênção desejo informá-los que a sua foi uma desencarnação ou morte por merecimento ele partiu porque não mereciam nem ele nem os senhores sofrer caso permanecesse no corpo o traumatismo crâniano de que foi vítima se ele permanecesse no corpo faria que ficasse como um morto apenas em vida vegetativa e como o pai é todo amor amenizou a dor de todos reconduzindo-o ao lar onde os aguarda em festa porém após os senhores concluírem os seus deveres que os manterão no mundo já que ainda não é chegado o momento do seu retorno ele agradece todo o carinho que sempre recebeu dos pais queridos a felicidade que desfrutou durante toda a existência que não foi longa porém o suficiente nos seus 26 anos para realizar as metas que havia traçado o casal saia de uma para outra emoção surpresa ante as naturais informações recebidas que os convidavam a reflexões dantes jamais pensadas agradecendo a Deus a oportunidade especial que nunca mais esqueceriam e que irá mudar completamente o rumo de suas existências ricardo referiu-se também ao auxílio que ele recebera ao desencarnar quando a avózinha materna o recebera amparando-o naqueles momentos de iniciais mais difíceis ali também se encontrava envolvendo a filha e o genro em dúlce das vibrações de carinho e de paz por mais alguns minutos manteve cordial conversação rica de esperança e de esclarecimentos oferecendo páginas mediúnicas de conforto moral e sugerindo que tomassem conhecimento dos postulados espíritas nas suas obras básicas que lhes fariam um infinito bem aqueles corações antes despedaçados experimentavam agora um pulsar diferente renovador diferente renovador e vitalizados com palavras de profunda gratidão saíram sorrindo de felicidade em retorno ao lar aqui antes da gente seguir falou pra nós aqui de uma desencarnação por merecimento que foi um acidente em que houve um traumatismo crâniano mas que esse jovem então foi acolhido foi despertou rapidamente no plano espiritual pelo próprio equilíbrio que ele apresentava diante daquela situação e eu assisti recentemente a uma reportagem e que inclusive ficou bastante foi bastante divulgada nas redes sociais na televisão aqui em São Paulo houve um um assalto um roubo na verdade que mostrava um senhor próximo à rua na calçada atendendo falando ao celular e aí um jovem então vem por trás e rouba o celular e sai correndo só que nessa corrida ele vai atravessar a rua vem o ônibus e o atropela e essa imagem embora ela seja uma imagem muito breve ela é uma imagem muito forte que mostrou o impacto mostrou o ônibus passando por cima do rapaz e tudo e a primeira imagem que me veio à mente foi a condição desse espírito nessa desencarnação em que ele então estava cometendo um crime nesse crime na tentativa de fuga ele acaba sendo atropelado nesse atropelo ele acaba desencarnando e eu fiquei imaginando como esse espírito despertou no mundo espiritual a sua condição de perturbação totalmente desorientado pelas próprias companhias espirituais que já o envolviam antes da desencarnação e a forma como ele desencarna de uma forma tão violenta naquela circunstância tão agressiva tão específica da desencarnação dele então isso me chamou atenção quando eu vi a reportagem é claro que muita gente diz assim bem feito mas na verdade todos nós de alguma forma de uma forma clara ou de uma forma contida a gente tem aquela satisfação de ver alguém que rouba uma pessoa completamente ali distraída e desencarna dessa forma então a nossa resposta imediata é bem feito mas a imagem que me chamou atenção foi a forma como aquele espírito desencarnou e nessa desencarnação a gente vai lembrar que mesmo diante de crimes dessa natureza mesmo diante desse estágio em que ele se encontra na sua evolução é o espírito que vai precisar ser ajudado ele vai precisar ser acolhido primeiro passando por essa fase tão traumática da sua desencarnação e depois nós teremos benfeitores espirituais trabalhando em benefício dele e da nossa parte nós ficamos com o bem feito que ele morreu desse jeito né então a gente tem ali essa né pois não a questão que nós colocamos né Hermes além de estar previsto nós vemos que uma desencarnação como aquela não é previsto não é previsto né olha você vai roubar e roubando você desencarna nós percebemos que ali você teve um espírito que criou circunstância e o fato de ter desencarnado seja do acidente seja por uma perseguição policial seja lá como for nós vemos ali um espírito que comprometeu a sua existência pela forma como ele vive pelo tipo de vida que ele escolheu e nesse comprometimento ele criou uma situação que antecipou a sua retorno ao plano espiritual que foi aquilo que André Luiz trouxe pra nós daquele suicídio inconsciente então olha só quantos elementos que agravam a condição daquele espírito que chega ao mundo espiritual nessas condições envolvido envolvido no crime envolvido na delinquência antecipando a sua desencarnação companhias espirituais extremamente nocivas que certamente o envolviam já que nós atraímos as companhias pela semelhança então isso me chamou atenção e eu queria até comentar com vocês isso porque eu vi e falei olha só que caso que embora seja ali uma situação trágica aquele espírito tem ali uma família tem ali a sua mãe tem ali outros espíritos que trazem ali um afeto grande por ele e o espírito então acaba seguindo por esse caminho então eu vi essa cena e eu queria chamar a atenção de vocês também pra esse aspecto não pra nossa indignação social mas por essa visão que a doutrina espírita nos proporciona enfim seguindo rapidamente aqui deixa eu ver aqui tá acabando já mas só uma paginazinha deixa eu ver aqui só um instantinho isso então vamos lá o irmão Anacleto sempre generoso veio em meu socorro com as suas lúcidas explicações a mediunidade com Jesus é uma ponte de duas mãos que faculta a viagem de ida na direção do Senhor e traz mensagem de volta em seu nome por mais se deseja encarcerar o espiritismo nas facetas científica e filosófica dissociando-os dos seus conteúdos ético-morais religiosos ele sobreviverá como o consolador que Jesus nos prometeu conforme bem o definiu Allan Kardec sob a segura orientação dos guias da humanidade então nesse trecho aqui ele chama atenção que por mais que o espiritismo seja visto apenas em filosofia apenas nos seus fenômenos no seu aspecto científico ele permanecerá como sendo esse consolador que toca o coração das pessoas que toca os nossos corações como vemos aqui não há qualquer culto ou cerimonial intrugir-se ou igregismo superstição ou sacerdócio que caracterizam outras religiões verificamos nesta em milhares de instituições iluminadas pela doutrina espírita a ausência de quaisquer símbolos ou motivos de sugestão que induzam o interessado em crer sem compreender e aceitar sem raciocinar nos seus conteúdos a dor que despedaça as multidões aguarda fatos e não discussões infrutíferas socorro imediato e consolação antes da alucinação em vez de aguerridos combates silogísticos críticos enquanto se cruzam os braços diante distantes da ação recomendada pelo codificador e os espíritos nobres para caridade nas suas múltiplas expressões sem a qual de nada adiantam os debates intelectuais presunçosos e vazios de conteúdos moral e espiritual vai com Deus o do ao reflexionar por breves momentos chamou-nos a atenção apontando as pessoas que se adentravam na sala modesta em grande desespero e saiam renovadas qual ocorrera durante o atendimento fraterno e a exposição doutrinária essa é a melhor parte aduziu ainda gentil conforme o ensinamento do mestre a Marta aquela que não será aquela que não será tirada agora voltemos a casa para o que há a fim de atendermos Mauro no desespero que o assalta neste doloroso despertamento para a realidade então terminamos aqui meus amigos o nosso encontro de hoje depois de acompanharmos então o desenrolar daquele fato e ao mesmo tempo também acompanharmos a assistência daquele caso específico que o Filomeno destacou para nós daquele casal então depois nós voltaremos então para ver ali quais são os encaminhamentos que serão dados para a história aqui de Mauro lembrando que a grande preocupação de Anacleto em especial e de Dilermando já que o Filomeno acompanhava e é claro que também se envolvia é o fato do desespero em que Mauro se encontrava e por essas conexões distantes que ele mantinha com aquela cidade de depravação que ele pudesse recorrer ao suicídio diante do desespero e do constrangimento de que ele era tomado então vamos acompanhar aqui porque apesar da gente ser otimista